Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, as nossas saudações aos peticionários, mais de 4.500 peticionários e às organizações que estiveram na origem desta petição. Os peticionários contestam a aplicação do novo regime do arrendamento urbano ao arrendamento urbano não habitacional. Dão inúmeros exemplos das consequências negativas e propõem um conjunto de alterações à lei em vigor. Esta petição confirma os efeitos de uma lei errada e injusta. Passados quase dois anos da sua entrada em vigor, verificamos o quê? Verificamos que o mercado de arrendamento não mostra sinais de dinamização, que os despejos se caracterizaram e de que maneira e que o valor das rendas disparou. Aliás, a petição é ela própria, exaustiva, sobre o impacto no comércio local e nas microempresas. Passados dois anos, passaram dois anos, melhor dizendo, e os partidos da maioria prometem alterações, prometem alterações sempre que se fala do tema, que nunca se concretizam. Nem sequer as tímidas propostas da Comissão de Monitorização chegam a esta Assembleia em forma de projeto-lei pelas bancadas da maioria. O apoio social às famílias carenciadas, tão propagandeado pelo governo, continua sem ver a luz do dia. E os problemas persistem e agravam-se. Muitos, muitos já ficaram para trás, senhoras e senhores deputados, e apelo à vossa responsabilidade. Muitos ficaram para trás, sem informação, sem apoio nenhum, deixaram a sua casa. Por isso, era a altura de tomarmos em mão a resolução deste problema. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda entende que este problema não deve cair no esquecimento e propõe novamente a revogação da atual lei. Uma lei errada e injusta, assim houvesse coragem de tomar esta posição.